Música Em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, a Escola Nacional da Magistratura realiza no mês que vem o curso Ações do Judiciário durante a Copa FIFA 2014. Como deverá ser a atuação judicial nos aeroportos e nos estádios? Qual é o papel na formação e preparação dos juízes da Escola Nacional da Magistratura? Esses são os principais temas de hoje do pensamento jurídico. Uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a Amagens. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Marcelo Cavalcante Piragibi, que é diretor-presidente da Escola Nacional da Magistratura, ligada à Associação dos Magistrados Brasileiros, a MB. Ele também é titulado a Vara da Fazenda Pública Estadual em Juiz de Fora, a comarca na zona da Mata de Minas Gerais, a 300 quilômetros de Belo Horizonte. É magistrada há 18 anos e já passou por cinco comarcas. Ipatinga, Coronel Fabriciano, Mar de Espanha, Bicas e Juiz de Fora, onde está há cinco anos. Foi também coordenador da Escola Nacional da Magistratura e hoje é conselheiro da Infam, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Doutor Piragibi, obrigado pela presença aqui mais uma vez no Pensamento Jurídico. Nós teremos também os quadros Pensamento Universitário, em que estudantes de Faculdade de Direito me ajudarão a entrevistá-lo. E também no terceiro bloco teremos aí o Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Pois bem, doutor Piragibi, a respeito então dessa preocupação, dessa realização desse curso da Escola Nacional para os Juízes, preparando para a Copa do Mundo aí, da FIFA, desse ano aqui no Brasil. Qual que é a preocupação do judiciário nesse sentido? É uma preocupação em receber todos os participantes desse evento enorme, que vai se dar, um evento festivo, etc. Em dezembro agora se reuniu o CNJ e fizeram uma recomendação para todos os tribunais que fizessem um esquema que implementassem o estatuto torcedor para essas questões dos juizados especiais de pequenas causas, nos aeroportos, nos locais, nos eventos. Onde já existem inclusive juizados, nos estádios e também nos aeroportos. Onde já existem juizados. Deveria ter sido melhor implantado, porque a lei, o estatuto dos torcedores, já tem mais de 10 anos. Quer dizer, agora deram mais uma incrementada, principalmente agora, para acolher esse evento de porte internacional. A escola, a minha escola, a Escola Nacional de Administratura, por conta disso, resolveu fazer inclusive um curso para este fim, exatamente, que vai tratar desse acolhimento das questões jurídicas, um curso voltado para os magistrados, nessa especialidade, com o fim de receber e com o fim de resolver essas demandas pequenas que ocorrem nesse tipo de evento. Como evento internacional de curta duração, muito provavelmente a tendência é evitar demandas judiciais, não é isso? É evitar demandas judiciais também. Nesse caso, o judiciário, normalmente, ele trabalha com, depois de instaurado, o problema. A demanda que trata da prevenção está sendo feita também por parte do Poder Executivo, que é a Polícia Preventiva. Os judiciais especiais são pequenas eventos que ocorrem, normalmente previstos no estatuto do torcedor, é isso que eu acabei de me referir. E a tendência é dejudicializar, tentar evitar uma demanda judicial de longo prazo, não é? É, o judiciário especial tem esse perfil, não é? O judiciário de pequenas causas, que ele propicia a transação, propicia uma série de outras alternativas que não fim a prisão, etc. E o foco deve ser a tendência, as ocorrências de natureza criminal de pequeno poder ofensivo dentro dos estados. Serem encaminhados para esses juizados, especializados para esse evento específico da Copa. Há uma mobilização nacional, não é? Quer dizer, a própria recomendação agora em dezembro de 2003 do CNJ mostra a preocupação, não só do executivo e do legislativo, mas também do judiciário em tentar receber bem essa Copa. Quer dizer, a tendência também é que haja um plantão judiciário, 24 horas por dia, também um juizado itinerante, está previsto também? Está previsto, está previsto, haverá plantões, tudo isso está sendo muito bem formatado. Se um estrangeiro cometer um crime, por exemplo, quanto tempo ele será julgado? Olha, é o mais rápido possível, né? Que é de dentro daquela finalidade que é a dos juizados especiais, serenidade. Essa é a primeira proposta dos juizados, exatamente essa, que seja uma coisa ágil e, se possível, até no momento em que ocorre a inflação. Uma das preocupações, doutor Peragil, do judiciário e também das forças de segurança é coibir a exploração sexual infantil. Como combater essa prática criminosa num período tão curto e com tanta gente envolvida? É uma preocupação também que tem sido objeto de muito estudo e muita tentativa de prevenção, principalmente na região centro para o norte. Essa exploração sexual tem muito mais visibilidade e muito mais explorada. E a gente tem visto isso na prática judiciária. Se você entra em qualquer hotel no norte, você vê, há uma plaquinha já avisando aos turistas para evitarem qualquer tipo de abordagem nesse sentido. O judiciário especial também vai estar pronto. E essa é uma questão também que o Executivo está cuidando com muita propriedade. Esse curso vai acontecer no mês de abril. Qual o tempo de duração e quantas águas são oferecidas? São dois dias. Está previsto para terminar essa semana. A gente vai estender por mais um tempo as inscrições. E isso é um dos dias de temas, desde como realizar a lei, só com especialistas e profissionais que têm entendimento forte da questão e com atuação. O nosso coordenador é o Ailton Alfredo, que já trabalha nisso há muito tempo, no Jardim Especial Pernambuco. É o nosso coordenador da Escola Nacional e que está na frente desse nosso curso. Muito bem. Doutor Pirate, eu vou fazer um intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco a gente falasse um pouco mais sobre esse papel da Escola Nacional da Magistratura na formação e aperfeiçoamento dos magistrados. A gente volta em instantes. A gente volta em instantes.